Parece que é a mesma notícia todos os dias, como estivéssemos presos em um universo paralelo e vivendo o mesmo dia há três anos. Mas se faz necessário alertar os espectadores. A perseguição está mais viva do que nunca, cada vez mais ferrenha. E as ameaças que antes eram quase sussurradas, hoje são avisadas sem o menor pudor. Em alto e bom som, com a anuência de um Senado conivente, o inominável do Supremo Tribunal Federal alertou que vai continuar caçando pessoas como se estas fossem animais. Um jogo perverso, onde somente uma pessoa tem as regras e as muda conforme as suas vontades. Por monopólio da informação e da narrativa, o jornalismo foi convertido em meros folhetins cheios de ódio e tentáculos para perseguir aqueles que lhes tiram os holofotes. Não é ajudando a destruir a vida de uns que as métricas vão melhorar. Não vão. Vocês prostituíram o que era chamado quarto poder. Magoado, Moraes prometeu pegar os mais importantes comunicadores da mídia alternativa apenas por querer estes, segundo Valdemort, Tupiniquim, não confiam nas instituições democráticas. A força do país está na força de suas instituições. Quem ataca as instituições não acredita no país, vociferou. Por que devemos confiar cegamente em algo feito por homens com interesses oblíquos? E o direito aí de questionar, duvidar e a liberdade de expressão? Tudo isso era republicano e moral em governos passados, quando a mídia suprimia os discursos dissonantes por altas cifras e grande alcance. O que mudou? Rapidamente verificar, brecar e sancionar para não deixar proliferar as vésperas das eleições, afirmou o ministro. Podemos não pegar todos, mas os mais importantes vamos pegar. Ui, que medo! Os poderosos com ares petulantes e gordas contas bancárias exigem o acovardamento de uma população cansada e quase nocauteada. Não podemos desistir. Entre arrobos, prisões arbitrárias e xingana jurídica, cabe ao povo fazer jus ao poder que emana de seus corações. Debitam todos sem dó e piedade, renovem, votem com consciência e se nada der certo, acordaremos o gigante novamente. As ruas que nos aguardem. O Questão de Opinião fica por aqui. Eu sou a jornalista Liliane Ventura e pré-candidata a deputada federal por São Paulo. Gostou do documentário? Então curta, comente, compartilhe. E caso não seja inscrito aqui no canal, faça isso já. Vídeos novos, segundas, quartas e sextas-feiras. Boa semana, hein? Beijo pra todos. Tchau. Tchau. Tchau.